Oi, pessoal! Tô passando aqui, mais uma vez, pra deixar mais uma dica de livro pra vocês. E a dica de hoje é esse aqui, ó. Apertada e sem espaço. Eu já queria ter comprado esse livrinho há bastante tempo, mas sempre dava prioridade pra outros, né? E não me arrependi da compra. Esse livro aqui, as crianças amam ele, elas pedem pra ler toda hora. Tem ilustrações belíssimas. Gosto muito dos livros dessa autora, Julia Donaldson, e das ilustrações desse Alex Schelfer. São ilustrações muito bonitas. É o mesmo autor do Grúfalo, não sei se alguém já conhece, né? O livrinho do Grúfalo. Então eu vou ler pra vocês e depois eu vou dizer mais algumas coisas que a gente pode também trabalhar com essa historinha. Uma velhinha vivia sozinha, com uma mesa, duas cadeiras e uma jarra numa prateleirinha. Um velho sábio escutou sua queixa. Nesta casa não há quase espaço. Velho sábio, não sei o que faço. Esta casa é apertada e sem espaço. O velho sábio falou. Volte a galinha na sala de visita. Na sala de visita? Que coisa esquisita. Bem, a galinha pôs um ovo e ficou espantada. Depois derrubou a jarra, voando desastrada, disse a velhinha. O que é que eu faço? Se é pequena para mim, para duas não vai dar. Meu nariz está coçando. Mas nem ouso espirrar. Esta casa é apertada e sem espaço. E disse mais. Velho sábio, não sei o que faço. Esta casa é apertada e sem espaço. E o velho sábio aconselhou. Volte para dentro o seu bode. Para dentro, meu bode? Como é que pode? A bagunça que o bode fez precisava ver. Depois, a perna da mesa ele deu para roer. A velhinha gritou. Socorro! Como é que pode? A galinha catando as pulgas do bode. Era pequena para duas. Para três, como faço? Minha casa é apertada e sem espaço. E disse mais. Velho sábio, não sei o que faço. Esta casa é apertada e sem espaço. Bote o porco para dentro. O velho falou. O porco para dentro? Estranho! A velha pensou. E o porco lá dentro perseguia a galinha. E roubava a comida do armário da cozinha. A velhinha gritou. Parem, por favor. Estou ficando tonta. Não sei o que faço. Com três é muito. Com quatro é pior. Minha casa é apertada e sem espaço. E disse mais. Velho sábio, não sei o que faço. Esta casa é apertada e sem espaço. Viram que legal essa historinha? É bem legal, né? Bem divertido. As crianças adoram essa historinha. E é legal que a gente pode trabalhar também com a questão do espaço, né? Quantas coisas cabem no espaço? Pequeno, grande, apertado, espaçoso. Dá para trabalhar essas vertentes com as crianças também, né? E a própria questão dos animais, né? A gente pode também fazer um estudo sobre a vaca, sobre o porco, sobre o bode, sobre a galinha, né? Eu acho bem legal, assim, porque dá para trabalhar várias coisas com as crianças. E também, mais uma coisa que dá para trabalhar com eles, que eu já falei para as minhas crianças, é a questão de reclamar, né? Às vezes a gente reclama do que a gente tem. Ah, porque eu queria uma casa maior ou porque eu queria outro brinquedo, né? E a gente precisa ser agradecido por aquilo que a gente tem. No caso, a velhinha, ela não ganhou uma casa nova. Ela simplesmente soube apreciar aquilo que ela tinha diante de uma dificuldade que ela passou. Então, é um bom ensinamento também que a gente pode trazer para as crianças, esse livrinho. Beleza, pessoal? Então, essa é a minha dica. Apertada e sem espaço. Apertada e sem espaço.